Já venho para esta notícia, uma triste notícia do cantor Zeca Pagodinho. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. E ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Gente, o cantor Zeca Pagodinho não quis tirar uma foto com um fã em um shopping. Gustavo Correia publicou o vídeo do momento em que pede uma foto ao artista em seu Instagram. Mas tem o pedido negado pelo cantor. Posso tirar uma foto com o senhor? Questiona Gustavo. Peraí, uma hora dessa? Dispara Zeca Pagodinho, enquanto segue andando sem olhar para o fã. Que isso, cara? O Zeca me ignorou, rebate Correia. Gustavo reagiu com tranquilidade e disse que não se abalou. Fiz mais pelo entretenimento. Queria saber como ele reagiria. Me amarro nele, sou muito fã e entendo super a parte dele. Disse. E aí, o que vocês acham da atitude do cantor Zeca Pagodinho? Deixe aqui nos comentários sua opinião e uma nota para o Zeca Pagodinho de 0 a 10. Se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado.